Música Vou mostrar pra minha mãe Música 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 Chio Música Música Que rápida, né? Música Delícia Música Música Delícia Música Mas é, eu acho que é Música Quatro! Eu ia falar, mas tinha esquecido. Shake! Não acredito que eu estou com o cu cheio de água. Não é shake. É shake. Ai que ódio. O que? 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 O que você não tem? O que? E a cheese. O que? Não vai ver em uns? Isso é muito fácil. Vão!